Segura aí! Segura aí! Todo o pessoal gostando do papão! Salve as crianças! Salve as crianças! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai! Abraão Alas, meu filho chegou, cantando perto esse amor Chegou, não vai ser, eu quero me segurar Tem mágica, Deus te abalha Abraão Alas, meu filho chegou, cantando perto esse amor Esperou, não vai ser, eu quero me segurar Tem mágica, Deus te abalha 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 E aí 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 E aí